Bom dia, meus amigos, vamos aí começar hoje a manutenção desse heliagos, então a planta que nós vemos cultivando ela, desde estaquinhas, desde quando ela era muito pequenininha, já uns 8 anos atrás, então nós vamos fazer uma borda, vamos falar um pouco sobre a história dela, o heliagos é uma planta originada da Ásia, da China, do Japão, ela é da família da Zoleaster, o nome popular dela é oliveira de espinho, oliveira ornamental, sua floração é feita no outono, no outono se dá a floração, que falam pequenas flores em forma de cinos, amarelinha, e logo depois tem um frutinho, quase igual como uma azeitona, porém mais avermelhada, não é muito saborosa, porém é comestida, entendeu, e é uma árvore muito bonita. Então vamos começar então com a cola, vamos rodar alguns galhos, aramar alguns, e vamos dar sequência dela, ok, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode ficar à vontade, nós vamos aí, pouco a pouco, ouvir as perguntas, esclarecendo, as dúvidas... Nós estamos aqui rodando alguns galhos, vamos aramar alguns, como eu havia dito, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para o Rodice, né? Estamos aqui fazendo algumas rodas, estamos analisando e estudando ela, em teoria vamos aqui, alguma pergunta? O Samurai Bonsai perguntou, Fred, essa planta se originaria de onde? Olha, então ela é Arnos fungens, ela é originada da Ásia, da China e do Japão. É uma árvore que se adapta muito bem ao nosso clima, ao clima tropical, semi-tropical, ao clima temperado, entendeu? E é uma árvore perene folha, ok? Ela é da família das Oleáceas e é também conhecida como Oliveira Ornamental Oliveira de Espinhos, porque ele tem alguns espinhos, não muitos, mas sim que tem alguns espinhos. A história dessa árvore aqui, entrando agora, essa é uma estaquinha que eu fiz de um bonsai de um aluno meu, há uns oito anos atrás, que já conhecia essa variedade, esse aluno meu chamou-se do Bré Monsai de Eliagmo, muito bacana, e durante a poda eu falei, eu vou fazer os estaquinhos, ok? Ele falou, pode fazer. Hoje, ele é brinca comigo, Bré, esses bonsai aí é meu, porque ele vai dar um estaquinho e tudo, mas é isso. Ela ficou alguns anos no nosso campo de cultivo, entendeu? E ela vem agora sendo formada há dois anos e meio, para ser exato. Essa, se eu não me engano, é a terceira ou quarta aramação que nós fazemos dela, já teve uma aramação dos alhos principais, alguns secundários, e nós fazemos ela por foda. Por foda e aramação. É uma planta muito vigorosa, muito bonito, dão uns frutos comestíveis, não são uns frutos muito saborosos, mas é um fruto comestível, e meio sem graça, parece uma azeitona, meio avermelhada. E aí O Samurai Bonsai perguntou, você costuma fazer a desfoliagem nela? Se sim, qual é a época e por quê? Sim, eu costumo fazer a desfolia nela. Geralmente, eu faço o final aí de primavera, início do verão, quando a suja começa, e às vezes, no final do outono, também nós fazemos a desfolia dela. Como é uma área, uma planta de folha perene, ela não costuma cair totalmente a folha, porque como vocês podem ver, tem algumas amareladas, outras brotando e tudo. Então, eu já para junho, julho, no máximo início de agosto, faço a desfolia, e às vezes em dezembro, dezembro, janeiro, dependendo de como a ave está. O importante ressaltar da desfolia, pessoal, é que nós não podemos, às vezes, abusar muito da desfolia de algumas árvores, essa é uma árvore bem forte, aguarda bem a desfolia, porém, para se fazer a desfolia, é necessário que ela tenha, pelo menos, um ano de enraizamento, para que ela esteja bem enraizada para fazer a desfolia. Essa é uma árvore que você transplantou há três meses, seis meses, não. Sim, você pode fazer a desfolia no momento do transplante dela. Você desfolia, arama, forma ela, isso já final de inverno, entendeu? No início da primavera. Você pode fazer a desfolia, pode fazer o transplante dela. Ok? Obrigado? A Paula Tibur se perguntou, Fred, essa planta tem como tirar novas mudas dela? Sim. Oi, Paula, tudo bem? Sim, Paula, tem sim. Geralmente, a muda, as estacas, como essa foi proveniente, geralmente nós fazemos as estacas de galhos assim. Eu gosto, geralmente, de fazer as estacas nessas ponteiras, como se diz. São as ponteiras do crescimento, do último crescimento. Geralmente, nós cortamos aqui, deixamos aí, já de três a quatro pares de folhas. Eliminamos três quartos de folhas, deixando apenas duas nas pontas laterais. Eu, geralmente, corto as folhas pela metade, para não haver uma desidratação da estaca muito grande. E, aqui, nós temos a estaquinha, assim, vocês podem ver, a estaquinha, e ela sempre é plantada a 45 graus. O corte dela, que é feito já no corte lateral, nós já fazemos o corte, e sempre se plantam as estacas inclinadas a 45 graus. Aqui está o pote, se enfiar assim no corte, geralmente, até os três, quatro entre nós, onde tinha as folhas, deixo apenas o barzinho de folhas aqui, e aqui pode vir uma nova planta, uma nova muda. Porém, esse processo de enraizamento, eu aconselho um ano. Pelo menos um ano, ela quer para poder fazer um bom enraizamento. Crescimento vigoroso, muito forte. Posso fazer um bonsai com muda de acerola? Sou do sertão do Nordeste. Sim, se pode fazer com a muda de acerola. Se for uma muda pequena, é necessário você colocar ela num vaso de entrenamento maior, um vaso maior, para que ela possa desenvolver, crescer mais rápido. Entendeu? Mas sim que se pode fazer com a muda de acerola. Inclusive, a acerola dá um bonsai maravilhoso. Se pega muito bem por alporque, por estaquia, e por semente, claro, obviamente. Danilo tem uma pergunta. Bom dia, tem uma muda de IP rosa. Como fazer para enraizar o caule? Bom dia, Danilo. Bom, o IP rosa, para você enraçar ele mais rápido, seria você comprar, igual eu falei antigamente, numa bacia de entrenamento, um vaso maior, uma bacia maior, e deixar de desenvolver por alguns anos. O IP, geralmente, são árvores que têm as coisas muito grandes, e a ramificação muito vasta. É uma árvore, assim, de difícil condução para bonsai. Você tem que pensar nela para fazer uma árvore de porte grande, para ficar mais homogênea, mais impactante. O Ed Bonsai falou para você mandar um abraço para a Andresa Macedo. Grande, Ed. Um abraço aí para a Andresa Macedo, para todos aí que estão nos assistindo. Obrigado aí pela audiência, que está nos acompanhando aí. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Geralmente, pessoal, você pode fazer a escolha para fazer a aramação da água, mas como agora no outono e pouco tempo ela vai começar a amarelar as folhas, eu vou esperar um pouco mais para fazer. Mais uma pergunta aí. Antônio Olá Fred Variedade de Largo Esse é Cruz? Sim Olá Cruz, amigo, que tal, homens? Saludos desde o Brasil, saludos a todos aí em Barcelona. Bom, esse é o Ereaglos, o Ereaglos Urgentes. Esse Ereaglos, Cruz, vem com o Ereaglos, acê-lo, acê-lo e Tchonus, desde uma pequenita, estaquita, esquerda, uma pequena esquerda. Como podem ver, eu acabo começando a posicionar alguns lados, ainda que tem que ser armado. Essa parte de cima nós vamos trabalhar ela. Temos alguns cortes aqui, aqui também vamos ver se podemos corrigir um pouco esses cortes. Esses cortes, às vezes a pessoa me fala, ah Fred, algumas das suas árvores ainda tem alguns cortes não trabalhados e tudo. Bom, pessoal, isso é estraposo. Se eu transplanto essa árvore recentemente, eu não posso fazer um trabalho de refinamento, vou colocar um pouquinho em cima do torno para que vocês possam ver aqui, eu não vou poder fazer um trabalho de refinamento nesse corte com uma árvore recém-transplantada. E muito menos, essa árvore tem poucos meses de envasamento. A gente se trabalha, geralmente esses cortes, que são alguns processos bem adversos com a planta, porque são muito novinhos, então a planta tem que estar muito bem estabilizada no vaso. Eu geralmente costumo esperar pelo menos um ano da planta no vaso para começar a corrigir cortes, trabalhar os cortes, para fazer esse refinamento. Essa árvore, como eu disse para vocês, já tem três anos que eu venho trabalhando a copa dela. Aí no nosso canal no YouTube, o Moçai Faria do YouTube, vocês poderiam ver um videozinho dessa árvore desde o início dela, três anos atrás, mais ou menos, quando ela promessa esse ponto, essa linha de ponto. E é isso. Vamos continuar trabalhando. E aí O Moçai perguntou qual substrato ela se desenvolve melhor? Olha, o Elealus, como a maioria das frutistas, gostam de solos mais fritos em matéria orgânica. Mas eu tenho feito com sucesso, tenho cultivado ela, geralmente, 80%, 85%. Caqueira, cerâmica, triturada, caqueira, triturada, e uns 10% a 15% de substrato. Entendeu? Mas é uma planta que gosta muito de um substrato rico em matéria orgânica. que gosta muito de um substrato. É uma planta que gosta muito o Walter pergunta, bom dia, ela se adapta em climas quentes como região norte? bom dia, sim, se adapta, se adapta bem. Inclusive, eu já mandei algumas para o norte, nordeste do Brasil e estão desenvolvendo bem. Só tem comentário que estão desenvolvendo muito bem. Fred, Fred, você morou na Espanha, correto? Qual a maior diferença em termos de cultivo que você percebeu de lá para o Brasil? Grande samurai, Márcio Martins, amigão nosso aí. Obrigado pela pergunta. Olha, a diferença de cultivo assim, de lá para o norte do Brasil, vamos começar pela água. A água é muito alcalina, principalmente na região que eu morava lá em Barcelona. A água é muito alcalina, então sempre tinha que passar um tratamento, tinha que fazer um tratamento da água, sempre passar por um tratamento de osmosis para tirar o calcário da água, né? E o substrato, né? Lá, por exemplo, na Europa, o pessoal tudo usa a cadama, a palmiste, são substratos aqui para nós um pouco inviáveis no momento, pelo custo, a dificuldade de encontrar quem são importados do Japão, entendeu? O clima da Espanha é um pouquinho diferente do nosso, mas quase como o nosso, entendeu? A diferença de cultivo, eu digo, é a água pelo clima. O Brasil tem aumentado e melhorado muito nos últimos anos, entendeu? Mas ainda não só o cultivo, maturidade nas pessoas que fazem monsaios, mas é isso. Boa pergunta, Márcio. Márcio Martins, saudade. Tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, agora, Antônio está dizendo que faz um mês que estão sem sair de casa, aqui também está igual, né? Cruz, o Zacaem Brasil está igual, né? Nós outros também, quase um mês de quarentena, não se pode sair à la calle, não se pode trabalhar, está funcionando somente o essencial, o transporte, parciales, supermercados, algumas tendas, mas aqui está igual, né? Muito mal, né? Cuidado, né? Fiquei um pouquinho, né? Empeço a reposicionar algumas remitas para acabar o desenho deste árbol, a ver aí que nos quede uns minutos mais, eu creio que nos dará tempo de poder usar toda a canina que temos que fazer, aqui nós temos aqui este corte para arreglar este outro aqui, este é muito grande e este também temos que arreglar um pouco este corte nesse momento e bom, quitar um pouco a hierba deixá-lo a ponto muito bem meus amigos estava aqui falando com alguns amigos que a maioria hoje já entende bem o espanhol temos muitos demonstradores em Brasil que vem a ser demonstração e abram o espanhol e consequentemente muitos aprenderam e já sabem um pouquinho mais do espanhol mas como eu estava dizendo estou terminando de arrumar alguns dados e falta o recondicionar está ficando muito bem estou gostando muito do resultado final dessa árvore igual eu disse para vocês é uma árvore que ainda está processo de ramificação, de formação mas já está bem conduzida já estamos aí no seu terceiro ano de ramificação terceira ou quarta ramificação e está ficando muito bem e olha aí para vocês verem como ela ficou deixa eu ver uma bela árvore viu falta alguns anos mas já está fazendo um caminho mais uma pergunta aí de alguma maneira Paco está dizendo que a árvore tem as ramas um pouco finas né sim 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 todavia tem as ramitas um pouco finas mas já vamos deixar alguma rama de sacrifício para poder engordar um pouco mais as ramas esta é uma rama que talvez eu la quite em um futuro me gusta muito este desenho por esta frente a árvore tem um movimento muito expressivo muito bonito um assunto muito elegante porém o levário pois queda queda um pouco queda um pouco me derra algo ao levário por aqui por este lado levário muito mais lá sem dúvida por aqui levário muito mais por esta frente teremos que quitar esta rama toda toda esta rama esta que sairia consequentemente seguro esta que já seria a primeira ramita e a árvore seria por aqui seria um árvore um pouquinho mais garrito um levário muito guapo também é uma outra possibilidade por se tratar de um árvore que tenha apenas 3 anos de formação e custará alguns anos mais para poder ser a rama um pouquinho mais natura vale? grande impacto uma vez agora que terminamos de aramar destruturamos a árvore destruturada tem algumas folhinhas aqui que estão um pouquinho queladas mas agora é normal estamos no outono é normal agora as folhas agora é lá se pôr um pouco feias como eu disse não vou fazer a desfolha agora vamos deixar para desfolhar agora até agora pelos próximos 2, 3 meses vai amarelando algumas folhas vai caindo vai ficar um pouquinho feia para meados de inverno já quase primavera vamos fazer uma desfolha completa nela e possivelmente vamos fazer o transplante a importância de lembrar viu pessoal é importante transplante os morsais a cada 2 anos 3 a cada ano depende da espécie do cultivo mas isso é importante a gente está fazendo os transplantes ainda não solto alguns minutos para cortar a transmissão ao vivo se não der tempo de terminar finalizá-la soltão alguns minutos mais para finalizá-la e vamos agora corrigir alguns cortes dela para que ela possa ter uma boa sensibilização isso poderia ter sido feito antes de fazer o transplante esse é um bom momento fazer essa correção o problema de corrigir esses cortes como já tem uma água um pouco mais planificada é dificuldade de se colocar a ferramenta onde tem que se colocar para tirar mais certo agora vamos assim vamos fazer um pouquinho um pouquinho paciência devagarinho vamos lá o ponto salve é a arte da paciência apresentador vou chamar aqui minha assistente minha câmera minha assistente Isadora minha princesa minha ajudante queria agradecê-la por estar aqui nos ajudando com essa live obrigado tem uma aqui perguntando qual que é a espécie Fred é um qual que é a espécie da essa é eleaginos eleaginos é uma planta de origem asiática de origem asiática latina japão é uma frutícana e é da família das oliveiras é uma oleácia ela também é conhecida como oliveira de espinhos oliveira ornamental dá umas flores pequenas amarelas em forma de um sininho amarela a flor e logo um frutinho com uma azeitona porém vermelha comestível porém não muito saborosa beleza estou terminando aqui já de corrigir esse outro corte e lá vamos colher vendeiros aos poucos vamos terminando aqui nunca faz chegar aonde precisamos mais até mais alguma pergunta mais alguma pergunta vamos 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 passar agora uma vez vamos ver como é que fica o corte bom Boa Tá bom Podemos tirar um pouco mais O pessoal de Uberlândia também tá ligado E aí pessoal de Uberlândia Coração pra vocês Qualquer dia desses Vou ir em Uberlândia fazer uma visita pra vocês Ok? É? É? Rafael do Bonsai perguntou Quanto tempo de cultivo foi Quanto tempo de cultivo foi coleta, semente Rafael, tudo bem? Uma pergunta bacana Isso foi uma estaca Uma estaca que eu fiz Há uns oito anos atrás Inclusive até perguntaram aí como se faz a estaca Era de uma poda de um bonsai de um aluno meu Há uns oito anos atrás Eu já conhecia essa espécie do Eliagno Porém não tinha visto ela aqui no Brasil ainda E aqui no nosso viveiro Já há alguns anos que eu estava de volta no Brasil Foi que um aluno meu Me veio comprar bonsai de Eliagno E aí eu fiz algumas mudinhas Fiz a estaca Um todo bom bonsaiista gosta, né? De fazer estacas Estacas se faz na ponta de uma rama Assim Com três, quatro pares de folhas Se elimina três pares de folhas Se deixa apenas duas folhas na ponta Eu gosto de partir a sua lição Pela metade Para que não tenha desgraçado a estaca E pronto, vamos assim Nesse ano de 45 graus Ou seja, esse aliário desse bonsai Foi proveniente de uma estaca Há oito anos atrás Trabalhada Esteve por quatro, cinco anos No meu campo de produção No campo de produção que nós tivemos Onde nós desenvolvemos bonsai Onde nós desenvolvemos esses produtos Então ela tem cinco, quatro anos de campo Um de estaca E três anos de formação Mais ou menos Isso Oito, nove anos nós temos ela O que eu retirei ela do campo de produção E comecei a desenvolve-la Trabalhada como bonsai Foi em 2017 Essa copa tem três anos Que nós estamos Trabalhando nessa copa Nessa estruturação de aula Interessante ressaltar Dessa fúria dela Que aqui nós podemos ver Que algumas fúrias já diminuiu Mas também nós conseguimos Diminuir um pouco mais As folhas delas E colocar as folhas delas Bem homogêneas Bem pequenininhas Alguns anos mais de ramificação Alguns bons anos De ramificação Boa pergunta rápido Obrigado aí Por estarmos assistindo aí É mais alguma pergunta? Pronto Então agora nós Já que nós estamos trabalhando Nós vamos fazer A manutenção Esse bom que sai A manutenção Consiste de que Pessoal Geralmente vamos fazer Uma manutenção Consiste de uma manutenção Geral Nós fizemos Uma pequena armação Alguns galhos Que necessitavam Algum arame Fizemos uma pequena armação Nela Corrigimos alguns cortes Que precisavam ser corrigidos Que não puderam ser Corrigidos antes Devido a água Estar recente Nas plantadas Não está muito bem Enraizado e tudo Correto? Estava se dizendo isso Agora nós vamos fazer Uma limpeza aqui Do nevário Vamos limpar um pouquinho Esse nevário Que começa a gerar Um pouquinho de negrilho De fumo Vamos limpar um pouquinho E vamos limpar também As malas hierbas Vamos tirar o mato A ervinha É importante A manutenção Consiste Fazer uma limpeza Geral Para dar armação Que a água E pedir no momento Ok? Aqui eu venho Com a escurrinha De naio Aumento para tirar O grosso Do nevário Como eu disse Pessoal Por aqui também Tem um bom nevário Essa árvore Não Está descartado De se fazer uma frente Por aqui no futuro Como eu disse Esse raio vai fora O ápice Seria Do riquíni Seria uma árvore Mais baixa Mais baixa Seria interessante Perguntando se você Está corrigindo água Ou alguma outra solução Não Isso é água 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 Simplesmente Está umedecendo um pouquinho E para a gente E para a gente poder Ir limpando O tom É um bom nevário Interessante ressaltar Que nós estávamos Das estacas Pegam muito bem Viu? As estacas de leagos Geralmente tem Uma grande Porcentagem De germinação De enraizamento E se eu não me engano Eu não utilizei Nenhum tipo de hormônio Interessante Para fazer as estacas E aí pessoal Estão aí Faltando apenas Uns três minutinhos Para encerrar A nossa transmissão Ao vivo Aqui O Rafa Gonçay Pergunta Qual a opção Você utiliza Pois percebo As folhas E a planta Em si Muito bem Saudável Saudável Ô Rafa Eu Ultimamente Eu tenho feito Ou tinha Feito A A irrigação A fertilização Grata Por os mocotes Geralmente Usa os mocotes E já Agora Não pô Nós estamos No pôndo E eu já gosto De usar o hormônio Com a torta De mamona Com o fagminho de osso Um pedido bom Mas eu não preciso Desenvolver tanto E guardar Reserva Para a primavera Mas eu uso Os mocotes E o Basacorte Basacorte Todos os dois De liberação De seis minutos Como eu estava dizendo Aí Se tivermos alguma pergunta Vocês podem estar à vontade A nossa transmissão Está quase ao finalzinho Gostaria mais uma vez De agradecer a todos Por estar aqui conosco Sábado que vem Estaremos novamente Com uma nova transmissão No próximo sábado Nós vamos trabalhar Alguns minutos De alguns minutos Para finalizar Agora vamos fazer Uma limpeza Aqui de só Mas praticamente é isso Vou repassar agora Nela aqui Importante Para o pessoal Fez o corte Pasta cicatrizante Uma cola Com a cola Você entendeu Passar com esse outro Obrigado Obrigado a todos Estiveram aí Obrigado pelas perguntas Por participarem Ok? Agradecer Então fica aí Feito o convite Para o próximo sábado Às 10 horas da manhã E estaremos aí Com Loro Pétalos Ao vivo